Só quem conhece meu canal desde o começo lembra desse lugar, hein? Então, família, iniciando mais um vídeo aqui no meu canal, no canal do Jorge Z. Mais um vídeo se iniciando aqui, rapaziada. E no vídeo de hoje, mais um vídeo sobre a gente. Isso mesmo, rapaziada. Antes de tudo, quero pedir pra vocês seguirem nas redes sociais. Meu Instagram tá aí na descrição, tá aí na tela também. E eu quero pedir outra coisa, família. Se inscreva no canal, beleza? O canal tá batendo quase 3.800, beleza? Então, mano, por favor, se inscreva no canal, para o vídeo aí rapidão. Desce aí embaixo e clica aqui no botãozinho vermelho de inscrever-se, beleza? Se inscrever aí que ajuda demais, beleza? Então, rapaziada, o tema do vídeo de hoje é... Será que a Shinerai aguenta subir ladeira? É isso mesmo, rapaziada. Em todos os vídeos que eu postei aqui sobre a Shinerai, mano, muita pessoa veio nos comentários, veio no meu Instagram, veio no meu WhatsApp e perguntar... Mano, a Shinerai aguenta subir ladeira? E é o seguinte, rapaziada. Hoje, né, vai fazer esse teste, beleza? Lembrando, infelizmente, eu não tenho nenhuma pessoa pra segurar a câmera e nenhuma pessoa pra poder ir na minha garupa, beleza? Que com garupa, lógico, ela tem menos desempenho, beleza? Mas vou fazer esse teste do mesmo jeito e vocês vão ver aí se ela é boa, se ela não é, beleza? Deixa no comentário a sua opinião. Tem uma ladeira aqui do lado, aqui nesse bairro aqui. Tem uma ladeira... Não é ladeira, não vou falar ladeira. É uma rua com uma subida mais inclinada. É ladeirona mesmo, mano. Aqui perto não tem nenhuma, beleza? Então, eu vou ter que ir fazendo essa subida aí mesmo. Não é tão índone, então ela vai andar melhor, beleza? Mas subidona mesmo, mano. Eu já andei fazendo entrega, hein, mano? Vou falar um bagulho pra você. É triste, hein? Mas vamos lá, então, rapaziada. Eu tô com a Shinerai aqui. Jet 2021, beleza? Pra quem não conhece aí. Pra quem é novo, tá... Mano, tá vindo muito inscrito novo aqui no canal. Quero agradecer a todos vocês. Eu faço meu conteúdo aqui sobre Shinerai. Focado em vlog, tá ligado? Em vlog, motovoga. Esse jeito aí, beleza? E, rapaziada, eu quero pedir pra você se inscrever aí, mano. Por quê, mano? Eu tô postando muito vídeo sobre a Jet. Então, às vezes você tem alguma dúvida sobre a Jet aí. Eu vou postar, tipo, no outro vídeo já é sobre essa dúvida sua, tá ligado? Então, deixa a sua dúvida aí nos comentários e se inscreva, mano. Beleza? Vem fazer parte da minha família aí. Eu tenho essa Jet aqui, pra quem não conhece. Eu comprei em menos de uns três meses. Menos de três meses, mano. Acho que nem faz dois meses que eu comprei a Jet, beleza? Então, eu tô aprendendo junto com vocês, beleza? Mano, muitas coisas eu aprendi junto com vocês. E vocês estão aprendendo junto comigo, beleza? Então, tamo junto. E partiu agora com o vídeo. Vamos ver se ela vai subir a ladeira. E, rapaziada, é o seguinte. Essa aqui é a rua que eu falei pra vocês, tá ligado? Ela é uma subida um pouco mais... Ela é uma subida um pouco mais ígrima. Então, vamos fazer esse teste aí da China. Para ver se ela aguenta subir, beleza? Então, deixa seu like aí. Se você não é inscrito, inscreva-se, beleza? Essa aqui não é uma subida tão inclinada assim, né, família? Tem muitas subidas maiores. Mas vai ter que ser essa daqui mesmo, beleza? A que mais perto de casa que tem é essa daqui. Então, mano, vai ter que ser essa daqui mesmo, beleza? Então, já deixa o like aí e partiu fazer esse teste. Será que ela sobe, mano? Vou parar a chinelar aqui. Vou parar minha moto aqui. E vou mostrar pra vocês, mano. Não é tão subida assim, rapaziada. Ó, mano. Não é tão subida assim. É que na câmera não vai pegar, mano. Mas pra mim aqui é um pouco maiorzinha, beleza? Então, vamos estar subindo. Quem conhece aí, quem assiste o meu canal há bastante tempo, sabe. Já fiz vários vídeos aqui, beleza? Então, vamos ver se ela sobe essa subida aqui, beleza? Vamos fazer dois teste, rapaziada. Vamos fazer assim, ó. Vamos fazer dois testes aqui. No meio, perto ali da lombada, vamos fazer um teste ligando ela e subindo. E vindo acelerado, beleza? Vamos ver qual é o desempenho dela. Rapaziada, eu voltei aqui, mano. Eu ia gravar lá perto de casa, mas eu falei, mano, quer saber? Esse vídeo merece um vídeo mais diferenciado. Então, eu vim aqui num bairro muito longe de casa, muito longe mesmo. Só pra gravar esse vídeo aqui pra vocês, beleza? Agora, vamos pegar, então, a subida. Mano, aqui tem várias subidas, mano. Tem uma subida do caramba, gente. Tem uma subida alta pra caramba. É melhor pra fazer o teste também, rapaziada. Só pra mostrar pra vocês. Olha o tamanho dessa subida. Não sei se dá pra entender, mano. Porque aqui na câmera, mano, parece que é, tipo, reta, tá ligado? Mas não, rapaziada. É uma subidona da porra. Vamos tentar subir ela, então, beleza? Aí, ó. Vamos de boa. Nossa, de terceira não é nem... Vamos ver, ó. Vamos ver. Será que a Xinerai sobe pra subir? Vamos subir de boa, tá ligado? Não vou subir arregaçando. Será, mano, que a Xinerai sobe? Será que a Xinerai sobe, rapaziada? Deixe seu like aí e deixe seu opinião aí. Ó, vamos ver se ela vai diminuir. Ó, agora eu tô no... Tô subindo, ó. Subiu. Mas lá, diminuiu a velocidade. Tem mais subida, ó. Ih, agora eu reduzi, viu? Agora tem que reduzir, ó. Reduzimos a marcha pra subir. Ai, ó, subiu. Subiu de terceira, rapaziada. Não sei se a câmera tá pegando certinho. Subiu suave até, mano. Eu pensei... Eu pensei que ela ia sofrer pra subir, mas subiu tranquilo. Agora vou pegar uma subidona mesmo e vamos subir até a metade e ligar ela na metade, beleza? Vamos começar a sair com ela na subidona, beleza? Raziada, eu voltei aqui, mano. Tô numa subida aqui, ó. Ó, é subida, velho. Tô falando que é subida. Ó a altura da subida. Então, rapaziada, ó. Tô aqui numa... Metade... Tô na metade da subida aqui, né? Agora vou tentar sair com ela, beleza? Ó, ela tá em primeira. Então vamos tentar sair com ela aqui no meio da subida, beleza? Vamos ver como que ela vai reagir. Ó, tô saindo. Segunda. Foi tranquilo, mano, tranquilo. Aí, vamos subir então a subida aqui. Ó, é aquela mesma subida que eu mostrei pra vocês. Vamos ver se ela vai subir de boa. Segunda. Será que vai subir a terceira aqui? Mano, não sei. Tá subindo. Vai tá gravado em 30 por hora. Engarufado, família do Mano, acho que vai ter que ficar engatando o primeiro e o segundo, tá ligado? Aí, ó. Ela subiu em terceira, mas tá pedindo pra engatar o segundo. Vamos lá. Terceirinho, terceirinho, ó. Tá diminuindo a velocidade. Reduzi. Agora vai. Agora vai terminar a subida. É assim, rapaziada. Basicamente ela subiu, beleza? Vou até... Coisa aqui. Basicamente ela subiu, só que é que nem eu falei. Você vai ter que ficar reduzindo de terceira pra segunda sempre. Se você tiver engarupado ainda, mano. Então vai ter que reduzir mais ainda, mano. E aí ela vai sofrer mais ainda. Basicamente é isso, rapaziada. Mano, vai chover, mano. Eu tenho que meter marcha logo. Eu tô longe de casa, beleza? Eu vim só pra fazer esse videozão aqui. Mano, é um bairro que tem bastante subida. Então deu pra fazer esse video, beleza? Então finalizamos esse vídeo aqui. Se você gostou, deixa seu like. Tamo junto. Valeu. E até o próximo vídeo. Tá sendo vídeo de assim, de anão aqui no canal, beleza? Então continuem acompanhando. Tamo junto. É nóis. Tamo junto. Tamo junto. Tchau. 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 Tchau.